Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com um extra. Sim galera, um extra aqui para vocês. E o que seria esse extra? Bom, o extra basicamente vai ser eu soltar aqui o Ceratossauro para atacar o parque. Vamos ver o que vai acontecer, o caos que vai se estabelecer aqui. Eu já vou aproveitar e retirar aqui ó. Vamos retirar e já vou liberar aqui então. E também já vou fechar aqui ó, ninguém vai escapar do parque. Ninguém escapa do parque mais. Agora sim galera, vamos estabelecer o caos aqui com o nosso primeiro dinossauro. Eu vou também liberar outro aqui, vamos ver se eu consigo. Ih, não vai dar galera, infelizmente. Mas a gente já liberou, opa, 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 o caos se estabeleceu. O caos se estabeleceu. O Carnotauro está indo caçar, vamos ver o caos que vai se alastrar aqui. Ele está indo para cima, está correndo a galera. Está correndo, parou, parou. Caraca, olha lá, o pessoal já está correndo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele está procurando. Olha o caos se estabelecendo aqui. Ih, ele deu um grito galera. Já iniciamos aqui para ver o que vai rolar galera. Tem que ser assim galera, vamos ver. É o extra aqui para vocês. Liberando o dinossauro. Ó, ele está agressivo. Está indo caçar, está indo caçar, está indo para cima. Está indo. O pessoal correndo ali, coitado. Os outros entrando ali de boa, né. Tem um ceratossauro ali, legal. Bacana, tem um dinossauro. Opa, ele já vai caçar. O pessoal está com medo aqui parece. Só parece, né. Só parece. Ah, não sei. Parece que o pessoal está com medo. Uh, caiu. Caiu, já era. Caiu, já era. Nossa, coitada. Chovendo ainda. Nossa, engoliu. Nossa. Ih, ele vai fazer a festa agora. Será que ele vai destruir tudo? Tipo, sei lá, vai começar a pegar fogo. Ih, cercou. Na chuva ainda. Cercou. O pessoal não tem para onde ir agora. Nossa. O caos se estabeleceu. Ih, ele gritou. Aquele ali eu acho que vai ser pego. Parece um chinesinho aquele ali. Ou não. Não. Não sei. Quase pegou. Ó, está indo. Está indo. No meio do bolinho ali. O que ele vai fazer? Coitado, o pessoal ficou cercado aqui agora. Vai, Seratossauro. Mostra aí quem manda. Ele está só procurando. Ele está analisando. Ele está olhando. Tipo, ah, eu quero que ele dê verde, não. Eu quero que ele dê preto. Opa, peraí. Vamos dar próximo aqui. Ele está olhando. Eu quero que ele dê verde, que ele dê preto. Escolheu. Oh. Caraca, ele se bateu. Oh, o cara bateu a cabeça. Oh, está chutando todo mundo. O que é isso? Nossa. Peraí, sério que o pessoal faleceu só da cabeçada na perna do dinossauro? Caraca, olha a galera que está... Olha a chacina que está ali. Que isso? Ih, o cara correu. Se o cara correu, já era. Correu, virou comida. É assim. Ele não gosta de pegar essa galerinha que está deitada aqui já. Ele gosta de caçar. Foi como eu falei do vídeo anterior do nosso parque, quando a gente abriu. O dinossauro, o ceratossauro, ele gosta de caçar. Ele tem aquele instinto, então vai ter que ser assim, galera. Ameaça de dinossauro. Eu sei. Ameaça do nosso ceratossauro. Que mito. E lá vai ele de novo. E agora, o que ele vai fazer? Ele está procurando. Foi atrás, foi atrás. Está indo para cima da galera. Tá, vamos... Gere mais três dinossauros ali. Quer que eu gere três ceratossauros aqui? Pena que não dá agora, né? Porque a gente liberou o dinossauro. Então tudo começou a ficar em modo de perigo, né? Em modo danger. Vamos ver se a gente consegue salvar o pessoal aqui. Vamos lá. Vamos tentar salvar agora. Onde é que está todo mundo? Todo mundo correu para cá. Não, na verdade, esse pessoal aqui acha que está tudo bem, ó. Está de boa. Ceratossauro está longe. Cadê o ceratossauro? Ué, o que houve? Ah, lá está ele. Vamos lá. Vamos ver ele de perto aqui, ó. Nossa senhora. Agora ele vai atacar. Ih, já era. Já era, amigão. Já era. Nossa. De pertinho ainda para vocês. Eita. Engoliu por inteiro o cara, velho. Nossa. E ele está indo, ó. Está indo, está procurando. É bonito, né, galera? Essa skin. Muito linda mesmo. Agora ele está indo atrás dos outros aqui. Caraca, a gente estabeleceu o caos. Será que a gente consegue salvar alguém? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O que eu posso fazer aqui para salvar? Vamos ver. Eu posso simplesmente fechar eles aqui, ó. Fechei a pessoa ali. Ela ficou presa. Ih. Nossa. Condenei essa aqui, coitado. Não deu para te salvar. Como é que a gente pode fechar? Será que a gente fecha ele? Tentar fechar ele aqui. Não dá. Não dá, galera. Não está dando. Vou ter que remover. Tentar de tudo aqui salvar a galera. Vamos lá. Espera aí que eu tenho que excluir aqui. Exclui, 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 exclui. Exclui, 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 exclui. Aí, ó. Perfeito. Vamos lá. Usar a nossa agilidade. Aí, ó. Depois, caso escapar um dinossauro, a gente vai ter que saber lidar com essa situação. Tá. Vamos para lá. Ah, não dá, não dá, não dá. Ele está indo embora. Não. Não, não, não. Vai, 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 vai. Ah, onde? Perto do dinossauro. Ele está muito perto. A gente tem que fazer ele voltar. Não, 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 não. Aqui. Aí. Pegamos ele. Pegamos ele. Aí, ó. Conseguimos. Perfeito. Agora a gente pega e reconstrói aqui, ó. Reconstrói. Ok. Será que está tudo tranquilo? Acho que está tudo tranquilo. A gente já pode até iniciar outro aqui, ó. Vamos lá. Vamos criar outro. Outro ceratossauro. Dois ceratossauros agora. O ceratossauro está preso ali. O pessoal ainda está aqui. O pessoal vai fazer toda essa volta aqui. Então, até eles chegarem aqui, provavelmente o outro ceratossauro já está pronto e eu já libero o outro ceratossauro também. Caraca, aconteceu um caos aqui na ilha e o pessoal está tipo, ah, tranquilo, né? A fim de ser mais esquecido. Esses aqui acabaram de sair da lanchonete. Tipo, aconteceu um massacre lá fora e os caras, tipo, ah, de boa, massacre, tranquilo. Caraca, muito louco, sério. Aqui está o nosso ceratossauro. Está só esperando aqui sair o outro. Deixa eu ver o outro. Está 18%. 19% agora. A gente vai ter que esperar então. Vamos lá. Vamos ficar aguardando. Infelizmente, acabou dando error aqui. Então, a gente não vai poder liberar o outro de ceratossauro. Infelizmente. Então, eu vou liberar esse aqui, ó. Vai. Sinta-se livre. E acabou de chegar mais gente no parque. Vocês podem ver que automaticamente, quando o dinossauro escapa, tudo fica em perigo, no caso, né? Tudo fica em danger. Que, no caso, é ameaça de dinossauro. Como a gente não tem aqui nenhuma proteção contra isso, é bom a gente até ir treinando aqui já para ver quando o dinossauro realmente sair do nosso parque oficial. Lembrando que a gente está no extra aqui. Que é justamente o extra que é para vocês verem o que acontece se eu libero um dinossauro. Eu vou fazer isso com todos os outros dinossauros carnívoros que a gente tiver. Eu vou fazendo extras aí. Beleza? Aí vocês podem ver. Eu até posso fazer luta entre eles. Tipo, liberar todos os dinossauros. Olha. Será que a senhora vai comer outro ali, ó? Caraca. Sinistro. Eu até posso liberar outros, como, por exemplo, o tiranossauro, o velociraptor, o dilofossauro. Ah, N outros carnívoros que a gente for liberando. Olha o pessoal correndo aqui. É muito engraçado, velho. Olha isso. Eles entram aqui para dentro, ó. Das construções. Muito legal. Olha que da hora. O pessoal correndo. É que não tem para onde ir, né? Já que eu acabei fechando aqui a saída do parque, o pessoal fica meio que perdidão, né? Não tem para onde ir mesmo, de fato. Mas agora o tiranossauro está indo para lá. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Acabou fazendo um globinho aqui de gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like, comentário. Deixe aí nos comentários também os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui na nossa épica série. No extra também. Me diz aí, tipo, querem que eu libere todos os herbívoros e carnívoros tudo junto também. É só vocês falarem aí. Não esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente, fique ligado nas minhas séries que eu posto no canal aí todos os dias. Eu estou postando às 11h30 ou 11h. Pelo menos sai qualquer vídeo aí de dinossauro e animais que vocês gostem. Deixe aí nos comentários também algumas ideias que vocês têm de jogos. É só falarem aí para mim que eu vou estar trazendo e respondendo aqui vocês. Vocês sabem disso, beleza? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também me seguir na rede social aí, Facebook e Instagram. E eu também vou estar assistindo Santa Maria e Jurássica Road. Então para você aí que está assistindo e mora em Santa Maria. Ou mora perto pelo menos da cidade. E quiser aí conversar comigo, me ver. É só vocês aparecerem lá, beleza? Eu vou estar no cinema na sala 1 provavelmente. Ou se não na outra, na sala 3. Eu acho que é, se não me engano. Mas bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!